Olá, seja bem-vindo a Jovem Pan 88,7 FM, a Jovem Pan de Blumenau para todo o Vale Europeu, onde a gente inclui a nossa querida Pérola do Vale. Para você que acompanha pelo rádio, você já sabe que é a cidade de Timbó, mas para você que está na internet, vale a pena procurar na internet sobre a cidade de Timbó, os potenciais turísticos, a força econômica, o capricho, que é a Pérola do Vale, que é a cidade de Timbó. As grandes indústrias, as indústrias que surgiram, que desenvolvem aquela cidade, tanto na área tradicional de manufatura, mas principalmente agora se destacando pela área da inovação. E outro talento que a cidade de Timbó tem é a qualidade. E a qualidade das cervejarias é o que a gente vai tratar hoje. Ano passado você já acompanhou aqui na Jovem Pan a gente falando do Festival das Cervejarias de Timbó. O tema é tão bom e a parceria é tão legal que a gente vai conversar de novo sobre as novidades. Afinal, o ano passado a gente saía de uma pandemia, tentava entender o novo mundo, o mundo se adaptou, melhorou e a coisa ficou melhor ainda. Por isso, eu estou com a Cíntia Kestner, que é gestora de turismo da cidade de Timbó, e também com Gilberto Fernandes, que é presidente da Cerve, que é a Associação de Cervejarias de Timbó. Então, ficou bem na memória. Acompanhe pela 88,7 e acompanhe aqui pelo YouTube e já se inscreva. Sejam bem-vindos aqui à Jovem Pan. Novamente, a gente já teve outras conversas sobre cerveja, sobre o turismo da cidade de Timbó. Fico muito feliz de receber vocês aqui. É muito bom estar com vocês aqui. Gilberto! Bom dia! Como é que está o mercado cervejeiro de Timbó? O ano passado a gente teve um bate-papo muito legal, ficou aquele gostinho na boca de conhecer o evento. E a gente percebeu que, ao longo do ano, as cervejarias de Timbó foram se expandindo, mostrando mais a sua força, a sua marca, entrando nesse eixo turístico. Como é que está o nosso mercado cervejeiro? O mercado está aquecido, ano passado a gente fez um ótimo festival, a gente se preparou bem para o ano passado. Claro que a gente não esperava tanto público, e esse ano a gente se preparou um pouquinho mais, a gente vai trazendo algumas novidades em quanto ao espaço, e vai ser um grande evento. E, Cíntia, quando a gente fala de cerveja, a gente sabe que a região aqui do Valeu Europeu é uma região que, ao longo dos anos, foi crescendo essa cultura cervejeira dos apaixonados, dos empreendedores, dos que acreditam como investimento. Mas também a gente foi vendo que vários brasileiros e até pessoas de outros países vêm conhecer a nossa região. E nesse eixo, a cidade de Timbó se destaca bastante, né? Sim, Timbó é uma cidade muito acolhedora, muito limpa, muito ajeitada. E hoje, com essa questão das cervejarias, a gente tem um up maior, né? E principalmente o Festival das Cervejarias vai trazer 30 estilos de cerveja para todos os gostos. Nós ampliamos também a nossa área agora do festival, que é no Parque Central de Timbó, né? Bem lembrado, que começa agora dia 13, 16. Então, assim, Timbó realmente está com os braços abertos e é uma cidade, a pérola do Vale, realmente do Vale Europeu aqui. E Gilberto, a Cintia já falou aí do cardápio, assim, de morte. 30 estilos de cerveja. O brasileiro, de uma maneira geral, era acostumado com a Pilsen, aquela tradicional e tal. Com as cervejarias artesanais, foi conhecendo outros estilos. Mas como é que se chega a 30 estilos e vai se oferecer tudo isso? Então, né, pelo número de cervejarias, né, é muito estilo, né? Hoje a gente sabe que a queridinha é a Pilsen, né, que a maioria do pessoal toma, mas a gente tem que se reinventar, né? Então, dentre as quatro cervejarias, 30 estilos, cada uma tem aproximadamente 10 estilos de cerveja, né? E o pessoal é exigente, o pessoal querem as IPAs, as APAs, as Vais, as Vienas, as Catarina Sauer, as Stoutes e assim por diante. Até a da Catarina Sauer, ela é uma conquista de vocês, cervejeiros catarinenses, né? Que ela foi uma cerveja que tem o DNA de Santa Catarina, né? Isso, ela foi criada aqui em Blumenau, né? É o único estilo de cerveja brasileiro. Perfeito. E o impacto das cervejarias e desse movimento, do festival que vocês sentiram ano passado para o turismo de Timbó? Tanto, óbvio, é um evento que o morador de Timbó, ele tem a oportunidade de conhecer melhor as cervejarias, o que elas produzem, ter essa experiência e poder disseminar esse conhecimento. Mas a gente percebeu também um turismo regional e como é que vocês percebem o potencial? É, a gente... uma das atrações principais, além da cerveja, é as bandas, né? Nós temos, assim, uma escolha, assim, muito bacana para poder trazer o público geral, né? Desde a apresentação cultural com a banda dos cinquentões, a banda municipal, mas também esse ano vamos trazer acústicos e valvulados, né? Isso também é uma banda que todo mundo já conhece. Além das nossas bacanas aqui da região, que tem o Vintage Coats, a banda McFly, o Billboard, o Código Bar. Então, assim, a música, ela também é a sintonia junto com as cervejas, né? E a gente até comentou que, além da estrutura que a gente ampliou, vai deixar algo mais organizado com a gastronomia também, separado um pouco das bandas, a gente vai ter também a questão do diferencial dos estilos da cerveja, né? Temos cervejas premiadas, né? Agora, no Brasil. Então, é muito bacana esse aconchego, né? E toda essa estrutura que a gente montou. A banda municipal, nós também estamos fazendo um jingle, né, Gilberto? E a parte cultural da apresentação e também a filantrópica, que esse ano, né, Gilberto? Fala aí. Então, a gente sempre pensando no social, né? Esse ano a gente resolveu... O evento, ele segue os mesmos moldes do ano passado, né? Então, tipo assim, ele não tem cobrança de ingresso, é livre, pode chegar lá. Só vai ter que adquirir o cartão, fazer a recarga do cartão, como do ano passado, né? Que ano passado foi o primeiro ano e deu certo. Houve algumas filas, mas a gente aumentou os caixas, a gente vai colocar uns papafilas, pra poder agilizar um pouquinho mais o processo. E a única é a aquisição do copo, né? Então, o pessoal vai ter que adquirir o copo no custo de 5 reais. E a cada 1 real desse copo, a gente vai destinar ao Hospital Oasis. Então, a gente pensou também um pouco no social, né? Então, o pessoal que vai estar curtindo o festival, vai estar contribuindo com o hospital também, que é da nossa cidade. Legal esse trabalho e o pensamento de vocês. Ter sinergia de todas as áreas. Fomenta o turismo, fomenta a indústria cervejeira, por mais que seja de pequeno, médio, forte. Mas também envolve essa parte social e da área da saúde, que é uma área que o brasileiro, isso que a gente vive numa bolha, ele é carente. E a gente sabe o trabalho que o Hospital Oasis faz, não só pra cidade de Timbó, mas pra toda a região que tá no entorno ali. E muitas vezes também pra quem circula por Santa Catarina em função da 470, que acaba sendo um ponto de referência pra atendimento de qualquer vítima ou pessoa que passe mal-estar ali. E Gilberto, o ano passado foi um sucesso o evento, porque as adaptações que aconteceram foi em função do volume do sucesso do evento. Como é que as quatro cervejarias que estão esse ano colocando seus tipos de cervejas, estilos, elas enxergam esse potencial e esse esforço que você, como líder aí da associação, faz de mostrar que Timbó tem cervejas de qualidade, tem força, e tem uma cidade pra receber bem o seu próprio morador, mas os turistas. Então, elas... a gente se prepara muito bem, né? A gente sabe que esse evento, ele já tá consolidado na cidade e região. Eu acredito que as pessoas já... elas esperam esse festival. E eu falo... nós, né? As cervejarias, a gente tá se preparando muito bem pra entregar o máximo pro... 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 pro público, né? A gente aumentou um pouco o espaço, a gente... o formato nosso é um... é... um stand pra cada cervejaria, mas a gente... é... separou um pouco a gastronomia pra não dar aquele... aquela muvuca toda e o pessoal fica meio que misturado. Tá tudo dentro do mesmo espaço, mas meio que dividido pro pessoal que quer se alimentar... fazer alimentação, fica mais restrito, o pessoal que quer curtir um pouquinho mais. E a gente criou um novo ponto, perto da alimentação, onde a pessoa pode adquirir as cervejas também. Vai ser um stand com as cervejarias todas lá, então vai ter um ponto a mais de bebida pra melhor atender. A gente tá... como a gente fala, a gente tá se preparando, né? Se algo der errado, a gente vai se preparar melhor. É... a gente vai acertar com os erros dessa vez, mas a gente se preparou muito bem. É... a gente... todas as cervejarias ansiosas pra que chegue esse dia e a gente faça esse trabalho. E... eu dou o feedback, o ano passado realmente teve movimento, teve pontual, mas dava pra sentir que todo mundo tava lá pra curtir. Então, mesmo que eventualmente tinha fila, era pelo sucesso do evento. E prova tá aí que aí se pensou na evolução. Uma melhor logística, distribuição, pra quê? Pra sempre tá oferecendo o melhor. E óbvio, se ele for mais sucesso ainda, vai ter o pontual, mas as pessoas vão com essa compreensão e tem que ir com essa ideia de curtir. E aí eu pergunto, como é que foi pensada a questão de gastronomia e os estilos das cervejas? Na parte da gastronomia, a gente fez então uma licitação, mas já fez um cardápio que combine, né? Tem que ter a harmonização, né? A cerveja e a comida, desde uma salsicha, desde um hambúrguer, vai ter também, né, Gilberto, a parte da pizza. Então, assim, tudo que contempla a degustação da cerveja com a comida, né? É uma vibe de, realmente, de festival, como vocês falaram. Tração musical, diversão, confraternização, experiências, harmonia. É muito legal. E eu ia pedir um favor pra vocês. Quais são as quatro cervejarias? Então, a Cerve, ela é composta por quatro cervejarias, né? A Bork, a Blauerberger, a Bergerham e a Pio Red. E a gente tem essas quatro, são marcas conhecidas. Quando a gente ouve falar delas, a gente lembra de histórias, experiências e qualidade. Como é que é trabalhar a harmonia de quatro cervejarias que visam, óbvio, são concorrentes de mercado, mas são parceiros no crescimento do mercado cervejeiro e da marca da cerveja de Timbó. Como é que você lidera e enxergam essa oportunidade de vocês terem construído o festival com apoio da Prefeitura de Timbó, ter essa harmonia entre setor privado e público? Então, cada um tem a sua história, né? Então, eu costumo dizer que eu admiro todas, né? Pela sua história, cada um tem a sua história, cada um tem o seu público. Cada um tem o seu estilo. Então, o que a gente procura? Não, tipo, se tu for olhar, tipo, o Bork tem alguns estilos, a Blauerberger tem outros estilos, os bases são os mesmos. Mas sempre tem o diferencial de cada cervejaria. A gente procura não ter... Ah, vamos inventar uma cerveja nova. Ah, não, a cervejaria tal não tem. Vamos inventar um que ainda não tenha, né? E aí, a gente procura ter esse equilíbrio mesmo, porque a gente tem mais opções para apresentar para o público. Aí, o pessoal não vai chegar lá, vai ter as mesmas cervejas. As quatro cervejarias têm as mesmas cervejas. Então, dá mais opção para as pessoas, para o público. Perfeito. E aí, eu pergunto um negócio para vocês, agora para vocês, como moradores de Timbó, né? Vou para o Festival de Timbó, mas ao longo de 365 dias do ano, Timbó tem vários outros eventos, mas mesmo quando não tem evento, vale a pena fazer a visita e passar alguns dias em Timbó? Mas, com certeza, Timbó está muito bem preparada para receber, na parte gastronômica, principalmente, né? Os pontos turísticos da nossa cidade. Então, assim, a gente está investindo cada vez mais em equipamentos do turismo para atrair as pessoas para cá. É a Pérola do Vale, é a capital do cicloturismo catarinense e estamos indo para o nacional também. Então, Timbó, sim, ela está cada vez mais em busca de melhorar a qualidade, não só para o morador, que isso já estamos no auge, assim, a gestão atual está, assim, se importando muito com o morador, mas também com o turista. Como você falou, nós estamos com grandes eventos durante o ano todo, né? Mas não é só durante os eventos, e sim a estrutura montada hoje, como as cervejarias, cada uma já tem o seu lugar para poder receber. Tem a Rota Cervejeiros, né? Do Vale aqui também. Então, assim, podemos atender a todos os públicos, né? E no Festival de Cervejarias de Timbó, além das nossas cervejas maravilhosas, né? Nós temos também a Sem Álcool, que é muito importante, né? Porque a gente quer privar a quem está vindo lá, o motorista, né? E, então, assim, estamos bem estruturados, sim. Timbó, ela é a Pérola do Vale e está cada vez mais no auge aí. Brilhando mais. E, Gilberto, para a gente encerrar, assim, aquele convite para as pessoas participarem. Então, é... Quatro dias, né? Eu sempre falo. Quatro cervejarias, um dia para cada cervejaria, né? E todos os caminhos nos levam ao Parque Central de Timbó, de 13 a 16 de abril, Festival das Cervejarias de Timbó. Esperamos todos lá. Perfeito, gente. Nosso tempo é curto aqui, que eu sei que também vocês têm toda a agenda de preparo aí. Obrigado de novo pela Jovem Pan, por participarem. E agradeço muito, Cíntia e Gilberto, por vocês terem vindo aqui na Jovem Pan 88,7 FM. Obrigada. Gente, você que está no 88,7, fica sintonizado. E você que está no YouTube, se inscreva, compartilhe bastante. E, principalmente, a todos, vão no festival que vale muito a pena. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.